Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês minha coleção atualizada da linha Modulares. Sim, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei, né, já meu orgulhinho aqui de dispensa. E hoje eu vou mostrar porque teve atualizações. Então, vamos ver! Gente, antes de começar o vídeo, já queria, ó, que vocês sabem que os modulares são top, né? Que eu vim mostrar, que vocês pediram muito esse vídeo, então eu queria que vocês já deixassem like no começo pra não ir embora sem deixar aquele like aqui no vídeo, tá? Então, se você já sabe como é que vai, já tem uma noção de como é que vai ser, então já deixa aquele like, tá? É, tem muitas pessoas que comentam aqui no canal, perguntam, cadê suas bistrôs, né? Porque antes eu deixava tudo exposta e tal. A minha linha bistrô eu não tô usando por completo no momento. Eu tô usando mais as peças, assim, de café da manhã e redondinha. Então eu uso a tupper caixa de café e filtro, açúcar. Todas as redondinhas eu uso, né, de queijo ralado, coco, granulado, enfim. Eu uso todas, tá? Mas eu não estou usando mais pros mantimentos, pros outros mantimentos. Eu ampliei a minha linha modulares. Eu amo modulares, gente, porque eles se encaixam um no outro e fica com um aspecto, assim, realmente muito organizado dentro do armário, né? Dá até pra quem tem um espaço pra deixar exposto, né? Dá pra deixar exposto também porque fica bem bonito a decoração e tudo organizadinho, né? Então vocês vão ver, gente. Eu não vou ficar me alongando muito porque eu sei que é isso que vocês querem ver. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Ó, gente, eu vou abrir aqui o tchananã. O tchananã aqui de uma vez. Vou tentar abrir. Eu não consigo abrir tudo de uma vez, mas, ó. Um, dois, três e... Tcharam! Essa é minha coleção modulares, gente. Olha pra isso! É muito modular, né? Mas, gente, aqui sufre realmente a nossa necessidade, tá? Então a gente guarda muita coisa e eles conservam muito bem as coisas. Fica tudo, assim, visível à mão. Então a gente, quando foi pensando, até o dado foi me ajudando a encaixar e ver quais que a gente ia utilizar os tamanhos, né? Tanto que até essa escadinha, ele que sugeriu e tal. A gente foi pensando em deixar tudo, assim, fácil de pegar. Então eu não quero que fique muito um atrás do outro. Ficou, assim, de um jeito que bati o olho e peguei, entendeu? Então essa é a ideia. Uma outra atualização que nós temos aqui é a personalização, tá, gente? Ó, quem faz essa personalização é minha cunhada. Olha que lindo aqui. Ficou da mesma cor da tampa, né, ó. Então ela faz esses transfers, né, que dá pra ser aplicado em qualquer outra coisa. E aí a gente aplicou e ela me ajudou a personalizar isso daqui. O contato dela vai estar aqui no box de informação, tá? Então não sou eu que vendo os adesivos. Ela, então se vocês se interessarem, vocês podem estar entrando em contato direto com ela, tá? Então eu gostei muito, muito deles personalizados, né? Embora eu saiba olhando o que tem em cada um, né? Às vezes o dado, né, não sabia, tal. Se minha mãe vinha aqui e for cozinhar, fica perdida. Então assim, né, fica fácil de identificar. Até porque tem coisas que são parecidas. Farinha, polvilho, né? Quando você olha, é branco. Uma coisa branca você não sabe identificar. E além de ter ficado muito bonito. Então eu gostei muito de ter personalizado dessa maneira. Que não ficou brigando ali. Conversou com a peça. Ficou realmente harmônico, é isso. Ficou harmônico, ficou uma coisa assim que não tenha nada a ver com os modulares, né? Então cai até uma ideia, né? De repente da Tapower fazer uma linha já pensada, personalizada, estampada. Talvez seria legal. Mas também, talvez não, né? Porque cada um tem necessidade de guardar um tipo de coisa. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu guardo nos meus, tá? Ó, então, gente, deixa eu mostrar o que eu guardo aqui, ó. Nesse modular aqui, é o quadrado número 5, tá? Acho que é o número 5 esse. É o maior. Eu guardo açúcar. Eu compro aquele pacote da açúcar de 5 quilos. Que é aquela açúcar orgânica, tá? Então eu guardo aqui. Ali em cima eu guardo coco ralado. Eu gosto muito de tudo que tem coco. Então eu peguei esse modular maior. Porque eu compro de pacote de 1 quilo, tá? Ali em cima é um amendoim crocante. Só que assim, nem sempre eu compro aquilo. Aí eu posso pôr outro amendoim. Fica amendoim o que eu quiser. No caso ali, aquele é um amendoim encaramelado, tá? Ali eu tenho farinha panko. Vocês vão ver que eu não tenho de farofa. Por quê? Porque eu não costumo comprar farofa pronta. Eu compro a farinha panko, que eu uso pra empanar. E uso pra fazer farofa. Inclusive, qualquer dia eu trago no canal pra vocês. Que fica uma delícia com essa farinha. Porque ela é uma base de pão, tá? Aqui é de biscoito doce. Eu misturei aqui dois tipos de biscoito, tá? E pra mim não me incomoda. Eu não gosto de guardar nada em embalagem. Porque eu acho que os modulares não foram feitos pra isso. Então eu guardo assim como é pra ser, tá? Pra gente abrir e pegar o biscoito. Não ter que abrir uma embalagem. Porque eu acho que não faz sentido. Aqui eu guardo o arroz branco, né? Que é um arroz que a gente consome bastante também. Embora a gente tá migrando bastante pro integral também. Mas eu compro o pacote de 5 quilos. E, gente, eu consegui um milagre. Eu consegui fazer caber aqui dentro desse modular. Mas eu vou fazendo batidinhas, batidinhas até caber. E cabe certinho o pacote nele, tá? Ali em cima é chocolate em barra. Eu gosto do gota mesmo. Daqueles em gotinhas. Mas eu não achei. Então eu comprei em barra. Ali em cima, ó. Talvez não é muita gente que conheça. Ali em cima tá lá. Marroquino, né? É um tipo de cuscuz. Tá? É um cuscuz marroquino. Que é bem gostoso também. Se vocês se interessarem, deixem nos comentários. Que eu posso, quando fazer, trazer aqui pro canal, tá? Aí vamos pros redondos aqui ovais. Ó, então aqui nós temos alguns modulares redondos, tá? É a maioria das coisas que eu compro aqui. Que nem, por exemplo, canjica. Se eu comprar um pacote do mercado, talvez não caiba naquele modular. Só que eu compro em pório. Então eu compro a granel. Aí eu já compro a quantidade que eu sei que cabe no modular, tá? E como a gente não consome tanto, é mais eu que gosto, eu compro pouquinho. Então ali eu guardei a canjica. Aqui são balinhas, tá? Tá viradinho aqui. Balinhas. Aqui sagu, como também só eu que gosto. O Dado não gosta muito. Eu compro assim, tá? A granel. Aqui tem o espaguete, né? De massa branca. E aqui tem o espaguete integral. Aqui, olha que legal. Eu não vou tirar não, mas... Eu vou tirar esses daqui só pra vocês verem. Aqui é aveia em flocos, tá? Tem gente que usa esses modulares só pensando em espaguete. Mas aqui cabe 500 gramas de aveia em flocos certinho, tá? Eu compro a granel também e cabe a aveia em flocos. Fica a dica, você pode guardar o que você quiser dentro deles, né? Porque eles são altos e tal. Você aproveita toda a altura do seu armário, né? Então eu acho bem interessante, tá? Aí aqui embaixo, eu vou tirar esse só pra vocês visualizarem. Aqui embaixo nós temos... Eu coloquei aqui frutas secas. Não coloquei uva passa, porque eu posso usar outro tipo de fruta seca. Se eu não quiser aquele determinado tempo comprar a uva passa, eu compro, sei lá, damasco, seco, outra coisa. E aí eu posso guardar aqui, tá? Aí aqui amido de milho, também compro a granel. Trigo de quibe, também compro a granel. Aqui é um tipo de adoçante, xilitol, tá? Aqui, ó, gente, eu guardo cranberry. Isso daqui eu gosto sempre de ter em casa, porque ele previne infecção urinária, tá? Então é uma frutinha seca, com umas propriedades muito bacanas. Então é legal pra tanto homem quanto mulher comer um pouquinho todo dia dela. Aqui nós temos tâmara, só que não tem só tâmara. Eu comi quase todas as tâmara, gente, eu gosto. E aí eu comprei um pouco a mais de uva passa e coloquei aqui junto, tá? Então é, às vezes a gente faz essas adaptações, né? Aqui nos ovais, nós temos aqui, eu coloquei chips. Também pode ser chips de qualquer coisa, aqui é de parmesão, mas se eu quiser comprar outro eu posso guardar aqui. Açúcar mascavo, tá? Aqui farinha, eu, como o espaço era menor e eu não quis fazer com tamanho de ponte diferente pra ficar tudo parecido, eu coloquei só farinha coco. Eu não coloquei farinha de coco porque não ia caber aqui no espaço, né? Então ficou assim. Esse aqui tá vazio porque a gente comeu os cogumelos. É funghi, é um cogumelo seco que a gente pode usar pra molho de macarrão, pra fazer risoto também, é bem gostoso, tá? Aqui farelo de aveia que tá pelas últimas, tem que repor. Aqui é granulado, também pode ser qualquer tipo de granulado, eu também uso na redondinha, tá? E aqui em cima eu coloquei palavras pequenas porque não ia caber aqui, né? Então eu coloquei aqui sal, aqui é o sal grosso, tá? Aqui é o sal que eu uso no dia a dia, né? Que é o sal do Himalaia, né? Fino. Aí eu coloco no meu de sal e coloco o restante aqui. E aqui tem chia, tá? Então nessa parte fica essas coisas aqui, tudo de fácil acesso, ó. E eu aproveito também todo o espaço. Caberia mais modulares? Caberia. Se eu quiser empilhar aqui mais redondos, eu caberia. Talvez, se eu sentir a necessidade e vier desses azuis, talvez eu aumente. Mas por enquanto tá bem suprido aqui, tá? Então aqui, gente, são os quadrados, tá? Eu quis deixar tudo assim, ó, igual. A pilha é igual pra ficar... Eu gosto desse visual, né? De tudo da mesma altura. E os modulares proporcionam isso, né? Então ali ficou, ó, o macarrão, tá? Aqui ficou a farinha de trigo. Cabe direitinho aqui, até mais que um pacote, tá? Aqui também. Aqui ficou o grão de bico, também comprou a granel. Aqui a batata falha também cabe direitinho nesse modular aqui, tá? Eu não tô falando os números dos modulares, mas vocês conhecem, né? Aqui é o cuscuz. Se não conhecer, também pode deixar nos comentários que eu respondo, tá? Ah, qual o tamanho do de cuscuz, se ficarem com alguma dúvida. Tá bom? Então aqui eu guardo o cuscuz. A gente compra, assim, bastante, porque gosta de fazer, né? Aqui ficou biscoito salgado. E aí posso pôr qualquer tipo de biscoito salgado. Aqui em cima também biscoito, né? Porque tem bastante biscoito aqui. Então aí a gente pode pôr também qualquer tipo de biscoito. Farinha de amendoim, tá? A gente pode usar em receitinhas, enfim. E também colocar em cima de sorvete e tal. Aqui é torrada, né? Que a gente usa no café da manhã. Então essa parte fica assim. Eu gosto muito desse visual aqui. E aproveita tudo, gente, ó. Tudinho, tá tudo bem aproveitado. Agora vamos lá embaixo pros ovais. Aí nós temos aqui, gente, simplesmente a louca do chá, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Só tem chá. E aí como que eu sei qual chá que é qual, Dani? Olha, eu sei de bater o olho. Aqui, por exemplo, eu sei que é hibisco, né? Aqui, ó. Acho que vocês estão vendo agora. Então eu não coloquei. Mas eu poderia colocar aqui embaixo uma identificação se eu sentisse necessidade, tá? Não sinto porque o Dado não toma chá. Só sou eu mesmo que tomo chá. Tomo bastante chá. E aí tem vários chás. Ali é chá de cavalinha. Aqui é chá verde, que eu uso no combo chá. Aqui é chá de capim santo. Hibisco. Aqui, deixa eu olhar pra erva. Aqui é chá mate? É chá mate. E aqui é chá verde de novo, tá? Que eu uso mais. É o chá verde pro combo chá. Então aqui ficam chás. Ainda guardo em outros lugares também, tá, gente? Porque aqui a gente consome... Eu consomo, né? Chá. Ultimamente nem tô tomando tanto assim, mas eu gosto muito de chá, tá? E aqui fica os ovais maiores, tá? Então eu priorizei aqui guardar alguns grãos. Aqui eu guardo feijão carioca, tá? Ali eu guardo arroz integral. Cabe 2 quilos. 2 quilos também. Aqui eu guardo cereal matinal. Aqui, ó. Olha que interessante que eu fiz. Aqui eu coloquei feijão fradinho. Só que nem sempre eu compro feijão fradinho, né? Então eu compro feijão fradinho e... O feijão bolinha. É o que eu gosto mais, tá? É o feijão bolinha. Então, ó. No modular, ficou personalizado em duas. Que é uma ideia também. Então você pode personalizar dos dois lados diferentes. Que aí quando você é enjoado feijão fradinho, você compra o bolinha, né? Que é o meu caso. E aí eu tenho o modular identificado da mesma forma, tá? Então, inclusive, até em outros. Talvez eu vá fazer essa personalização do outro lado pra quando eu quiser variar. Aqui nós temos o macarrão, gente. Olha esse macarrão aqui. Olha a cor desse macarrão aqui, gente, ó. Acho que vocês estão vendo. Ó. Ele é bem colorido. Olha a cor desse macarrão aqui, gente, ó. Bem coloridão, né? Eu compro também lá na loja que eu compro a granel. Esse macarrão. Ele é feito com farinha de beterraba. Com farinha de... É... Espinafre. Então ele é bem legal, tá? Aqui eu guardo feijão preto. Então aqui fica esses grãos aqui. Aí aqui, é... Os outros ovais, né? Ali eu tenho polvilho salgadinho, né? Que aí pode ser qualquer um. Ali tem doritos, no caso. Arroz japonês. Olha a cor desse fubá, gente. É um fubá que eu compro lá na loja de produtos da granel. É um fubá... Eu acho que é italiano esse. É muito puro ele. Ele não é aquele fubá que tem um monte de, sei lá, outras coisas. Eu acho que é amido que o pessoal põe pra render. Então ele é bem puro, tá? Isso aqui é uma lentilha também importada. Não sei de que país, não lembro. Mas é lentilha. Eu posso guardar a normal ou dessa, né? Aqui eu tenho macarrão de arroz, né? Dá pra fazer de comida japonesa ou não. Aqui eu tenho o arroz arbóreo, que é o arroz pra risoto. Aqui eu tenho granola. Aqui quinoa, que tá misturada. Quinoa clarinha com a escura. É um mix, né? Aqui eu tenho pipoca. Eu coloquei nesse maior porque a gente come muita pipoca aqui nessa casa. Então eu compro vários pacotinhos e cabe aqui, né? Vários pacotinhos. Aqui eu tenho cookies, tá? Então vocês viram que tem biscoitos e também tem cookies, que a gente também gosta. E aqui, tapioca granulada, que não é aquela tapioca goma não, tá? A goma eu guardo na geladeira. E aqui fica a tapioca granulada pra receitinha, tá? Então esses são os mantimentos que eu guardo aqui, tá? Então, gente, esses são os mantimentos que eu guardo aqui, tá? Eu gosto. São potes, né, herméticos. Então eu não tenho mais desperdício. Quando antigamente, quando eu não tinha tapoer modular, ficava as coisas, sabe? Saquinhos, tal. Perdia muita coisa, entra bichinho, tal. Aqui não tem esse risco. Fora que, você visualizando o que tem, já tudo identificado, você fica estimulado realmente a cozinhar mais em casa. Então eu acho que vale muito a pena, tá? E talvez vocês pergunte, né? Eu acho que no outro vídeo ficou uma polêmica sobre a validade. Eu poderia colocar a validade em tudo. Não seria nenhuma dificuldade colocar uma etiqueta de papel, escrever, colocar aqui embaixo a validade. Eu não coloco porque tudo que tá aqui é usado num período aí, vai, sei lá, de três meses é usado. E aí, se eu for usar, por exemplo, a batata palha, eu espero acabar pra repor. Então não preciso, não sinto necessidade de pôr a validade. Se você sentir, você pode pôr. Fora que alimentos secos, né? Ele vem uma validade lá, por exemplo, o arroz. Vem uma validade lá na embalagem, né? Porém, eu já li em algum lugar que isso é meio que... É uma validade pra aquela embalagem, né? Então, se você já leu a Bíblia, por exemplo, conhece o relato de José, que estocou alimento, né? Cereais, grãos, pra sete anos, você vai entender que eles não estragam com facilidade se bem armazenados, né? Então os alimentos secos em si, eles não têm essa validade que tá na embalagem. Ele fica naquela validade se ficar dentro daquele saco. Então os alimentos, se eles estiverem bem guardadinhos aqui, eles não estragam, não vão mofar, não vai acontecer nada. Vai entrar bicho, não vai acontecer nada. Eles vão estar iguais, tá, gente? Então eu não sinto necessidade de pôr a validade. Mas se você sente e tal, aí você pode pôr, identificar com uma etiqueta, pode escrever até de caneta, põe embaixo. E aí quando você for lavar, você tira, né? Então é bem facinho aí de fazer isso. Quando termina alguma coisa, eu lavo a peça individualmente antes de repor também. Então vale lembrar. Mas talvez vocês perguntem, ah, onde que você guarda as latas, as outras coisas, as outras coisas que ficam em embalagem. Por exemplo, gelatina, sei lá, milho, leite condensado, creme de leite, essas coisas. Então se vocês quiserem ver um vídeo completo da minha dispensa, do outro lado da dispensa, né? Fora essa parte dos modulares, deixa aqui muitos comentários que eu vou gravar. Só que o vídeo da dispensa completa provavelmente eu vou gravar no meu canal novo, o Dani Arrosa. Então se você não é inscrito lá, porque aí eu vou mostrar outras coisas que não são só tupperware, né? Será que eu uso não só tupperware pra organizar? Eu uso alguns organizadores, tá? E aí eu mostro completinho pra vocês que ficam aqui nesse outro armário do lado. Então fica tudo de fácil acesso e aí mostra onde eu guardo as bistrôs redondinhas tudo direitinho pra vocês, tá gente? Então esse é meu orgulhinho aqui, orgulhinho aqui de casa. O Dado até falou hoje, né? Como é bom as coisas ter o seu lugar, porque você tira e põe no lugar. Então esse é o conceito principal da organização. Você dá lugar às coisas. Então eu acho que os modulares é um investimento muito bom. Se você puder investir, vai comprando aos cocos e vai montando a sua coleção. Porque eles otimizam o espaço, deixa tudo identificado e guarda bem os seus alimentos. Preserva bem. Você também economiza aí, porque você vai utilizar 100% do que você tá comprando, tá bom? O Dado falou aqui que não cabe nem na câmera, que ele queria pegar um ângulo aqui que mostrasse pra vocês uma visão geral do armário, mas nem mostra tudo, né gente? É muito modular, mas a gente realmente usa todas essas coisas e estariam em outros lugares guardados de um jeito não adequado se não estivessem neles. Então, né, a gente fez esse investimento e ama abrir aqui, ó. Poderia ficar assim, sem porta mesmo, que a gente ia gostar muito, gente. Então, né, meu coração bate muito forte por essa linha modular. Gosto demais. E ver as coisas assim é muito, muito prazeroso, tá? Então, esse é o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Que deixem muito like, compartilhem. Essa sugestão aí de dispensa, que eu não vou mentir pra vocês, mas pra mim é uma dispensa dos sonhos. Eu acho que é muito organizada, não tô me achando por dizer isso, mas todo mundo pode ter ela, né, investindo nas peças, tal, e comprando e adequando aí do seu jeitinho, tá bom? Lembrando que o contato, né, da minha cunhada que faz a personalização vai estar aqui no box de informação. Então, entre em contato com ela, se você se interessar, ela faz esses adesivos lindos pra vocês, tá? Eles resistem à água, normal, dá pra você lavar normalmente seus modulares, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Poxa, nem falei, né, que eu coloquei um lookzinho pra combinar com os modulares, gente. Ai, meu Deus. Já era. Já era. Já era. Tchau, tchau.